Um deles se deu mal, viu? O último crime, Fred, praticado por eles foi no domingo. Na saída de uma igreja, eles atacaram as vítimas. E aí sim, a polícia que já estava ali na cola, conseguiu agora localizá-los. Eu vou conversar com o Tenente Teixeira, da CPE de Aparecida de Goiânia, pra contar direitinho pra gente como é que foi essa questão do confronto. Boa noite, Tenente. A polícia chegou a localizar, pelo menos quatro deles, três estão presos. O que aconteceu com esse quarto elemento? Boa noite, boa noite a todos. Sim, no domingo, no dia 31 de janeiro desse ano, na cidade de Trindade, estava havendo um culto evangélico. E na saída desse culto, um grupo criminoso abordou todos que estavam participando desse evento religioso, subtraíram dois veículos e pertences, alianças celulares de seis pessoas. Esses indivíduos são faccionados, extremamente perigosos, inclusive com várias ações no estado do Tocantins, onde há lá uma operação para prendê-los. E, inclusive, uma dessas vítimas desse grupo era um policial militar da reserva. Já no dia 3, ontem à noite, nós recebemos a localização de um desses celulares que haviam sido subtraídos. Chegamos no setor solar Ville, ao fazer adentramento a uma residência, havia cerca de seis pessoas. Três se renderam, deitaram ao solo e dois indivíduos, dois irmãos, saíram em fuga atirando contra as equipes. Um deles foi abatido em confronto e o outro conseguiu fugir. Esse indivíduo portava uma pistola e no local foram encontrados todos os celulares que foram subtraídos. E essa pessoa que estava na residência, uma mulher, indicou onde estavam os dois veículos roubados. Pessoas perigosas, né, tenente? Sim, indivíduos de extrema periculosidade. Um deles condenado, um dos que fugiram, é condenado a 29 anos de reclusão na cidade de Araguaína, em Tocantins. Agora, o trabalho da CPE aqui de Aparecida, Fred, tem sido bem intenso. O setor Buriti Sereno teve a prisão de um traficante, apreensão de drogas, o que aconteceu por lá? Exatamente. A CPE hoje estava em patrulhamento pelo setor Buriti Sereno e percebeu um indivíduo com atitude suspeita, próximo a um condomínio. Foi feita a abordagem e constatou-se que esse indivíduo morava num apartamento e descia somente para fazer entrega de drogas. Nesse apartamento foi localizado lá cerca de 7 quilos de maconha, dividido em 8 tabletes. Ô Fred, lembra daquele desenho, Capitão Caverna? Essa mochilinha estava parecendo o Capitão Caverna. Ia sair no droga, ia sair no droga, parecia que não cabia mais nada. Era uma quantidade expressiva aí e o sujeito com passagens. Justamente. Esse indivíduo tem antecedentes criminais apenas de usuário de drogas. Ele fracionava em pequenas porções, que foi encontrado na hora da abordagem, e guardava essa maior parte lá. De acordo com o pedido, ele descia do apartamento e fazia a entrega. Olha só. Então é isso, Fred. A gente mostrando aqui mais uma vez esse trabalho intenso da polícia militar na grande Goiânia. Crime acontece em Trindade, o bandido é preso em Goiânia com os policiais lotados em Aparecida de Goiânia e não para.